Foi no dia 26 de janeiro que Helena Costa contou ao mundo que estava grávida pela primeira vez aos 36 anos. Apenas 4 dias depois, revelou mais uma novidade, não irá ter um bebê, mas sim dois, ou uma vez que está gravida de gêmeos. Deslumbrante com esta estreia a dobrar no mundo da maternidade, a atriz tem abordado um tema nas redes sociais e respondendo às curiosidades daqueles que a seguem. Recentemente, houve quem colocasse uma questão curiosa à atriz, gostavas de ter um casal ou ambos do mesmo sexo? Helena Costa não demorou muito a responder e esclareceu. Ambos do mesmo sexo, por várias razões, mas a principal é que podem fazer mais companhia um ao outro, brincam e falam a mesma linguagem. As roupas podem ser iguais e vão ser os melhores amigas, pode ler-se no InstaStory. Helena Costa casou em segredo em julho de 2018, recorda-se que, a 10 de janeiro, a atriz desvendou mais um segredo aos fãs. A artista deu a nó em julho de 2018 pelo registro civil e apenas tornou-a novidade pública cerca de meio ano depois. Pela igreja também faz parte dos planos, mas ainda não temos data, escreveu. O Merido não é figura pública e quer continuar assim no anonimato, diz Helena Costa num texto partilhado no seu blog.